Por falar em cemitério, deixa eu mostrar essa reportagem pra vocês que estão esperando agora então. Eu, juntamente com o Ivo Pereira, fui até o interior do Paraná conhecer de perto uma história que ela mexe com a nossa imaginação. Eles eram noivos, acabaram morrendo antes do casamento. E na morte, gente, essas almas gêmeas acabaram sumindo, pelo menos o que todo mundo conta nessa cidade. Você acredita que esses túmulos, que estavam distantes um do outro, eles acabaram se juntando? Os túmulos começaram a ganhar espaço dentro do cemitério e eles ficaram juntinhos. Difícil de acreditar, né? Mas nesse local, todo mundo conta essa história como sendo verdadeira. Na tela do tribuna. Diz a crença que terra que cobre um corpo cheio de pecados, guarda o segredo dos mortos. Mas nem tudo volta a ser pó dentro destes sepulcros. O espírito do homem é imortal. E há quem acredite que alguns espíritos não ficam dormindo até a volta do Senhor. O povo que passavam por aqui, viam ter um couro aqui na capela. E daí, um tempo, começou a escorrer a água de cima da capela, assim. Os irmãos aqui, você lembra, né? Tempo que escorrer com a baguidade. Essa moça chorava aqui no túmulo. Diz que essa moça sempre chorava ali. Diz que até o padre veio. Ai, sei lá, esse é o repilante, né? O que há de verdade nestas histórias? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Porque a luz está comigo. Pisamos o terreno profano que guarda a memória dos pecadores. Segredos que os mortos não podem contar, mas que almas, talvez, deixem sinais. Maria Antunes Ferreira. É essa aqui. Lourenço Hipólito Neto. Esse cemitério aqui é bem famoso, né? É. Você acha que é lenda ou é verdade? É verdade. O adolescente também procura por algo. Coração carregado de dúvidas e mente cheia de atenção. O que você vem fazer no cemitério? Eu fico imaginando o que a minha avó poderia falar pra mim. Quais os conselhos que ela poderia me dar. E você pensa que ela fala contigo através da sua mente? Eu acho que sim. Eu consigo, muitas vezes, entender alguma coisa que ela queira falar pra mim. Às vezes, eu peço pra ela aparecer em sonho, aí ela aparece. Morte, desespero, saudade. Mas não é um lugar apenas de sentimentos ruins. Hoje, você vai conhecer o cemitério que tem inspirado as pessoas de maneira positiva. É a inspiração para o amor. São João do Triunfo, noroeste do estado. A cidadezinha centenária cresceu aos pés da igreja. Esse altar já uniu muitos casais. Teria celebrado também o casamento do Lourenço, se a morte não o tivesse chamado. Foi 10 do 2 de 39. Uau! No cemitério, pra separar um túmulo do outro, há sempre uma passagem para os visitantes. Mas aqui existe uma exceção. Observe essa capela. O túmulo, quando foi construído, estava centralizado. Diferente do que a gente vê hoje. O túmulo se afastou. Ficou apenas a capela. Mas pra onde foi esse túmulo? Aqui descansa Maria. Noiva do Lorival. Ele morreu primeiro. Ela, meses depois. O que ninguém consegue entender é por quê. Meses depois dela ter sido sepultada aqui... Não era encostado. Passados dias, eles vieram aqui, o túmulo tinha se unido, os dois. Se encostaram um no outro. Hoje descansam lado a lado. Maria, bem pertinho do amado dela. Agora, outro ângulo. Olhando de cima, é possível observar o quanto o túmulo da esquerda está descentralizado com a capela. Foi se aproximando com o da direita, até ficar completamente coladinho. A força do amor foi mais forte do que a força da gravidade. Quer dizer, se fosse deslizando pra baixo, seria até mais fácil de entender, né? Acordava. E você deixava normal, né? Mas aqui não. Aqui ela venceu uma elevação. Ela subiu. Ela subiu, venceu a elevação, subiu e chegou no outro, em contato com o outro. Tem gente que está junto até depois da morte, né? Sim. Deve ser um amor muito forte que uniu eles, né? Não ficaram juntos em vida, então... Então as almas devem estar juntos. Abriu minha visão, um jeito do amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Seu Denarque é um dos coveiros mais antigos do cemitério. Se aposentou faz pouco tempo, quando Marquinhos, o único da região a aceitar o cargo, assumiu a pá. Que cavou quase todas estas covas. Todo o tempo que você trabalha aqui, o senhor também. Vocês já tinham visto algo parecido com esse aqui? Aconteceu com outro túmulo? Ou é só esse daqui? O senhor que é mais antigo? Por aqui é só esse aqui. É desse jeito, é o único, né? Porque ele se grudou, né? Veja, juntou. Dá pra ver que ele se grudou junto, né? Eu já tinha visto algo parecido assim em algum outro cemitério ou nesse cemitério aqui? Não. Esse é o único exemplo? É o único. Os túmulos viraram ponto turístico. Fama que vai longe e atrai supersticiosos. Nos finados, principalmente, quando a gente vem aqui, eles estão rodeados. Lá está cheio de gente que estão visitando lá. Então comentamos sobre isso. Eu sempre vou lá ver. A gente quer saber, né? Se é verdade, se é o amor mesmo, se é flor. E, nossa, nós o que estamos fazendo? Perdendo tempo, né? Se os mortos amam tanto, por que a gente não, né? A gente até que faz prece pra eles, né? Faz. Faz sim. O rapaz que acredita conversar com os mortos também foi buscar inspiração. Quem sabe Lourenço, ao lado de Maria, possam ajudar nos assuntos do coração? Você acha que consegue respostas boas aqui, então? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que ainda eu preciso, assim, de um conselho, porque eu ainda sou meio acanhado, assim, pra chegar numa menina e tal. E... Eu acho que...